O meu coração é o teu lar, seja bem-vindo, vem, 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 vem. Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar, vem, vem em mim. Vem me morar, vem me morar, quero ser o templo vivo e te levar comigo, quero ser o templo vivo do teu amor. Pra terminar, quero ser, quero ser o templo vivo e te levar comigo, quero ser o templo vivo do teu amor. Boa tarde família, evangelizar, que alegria, estamos juntos, programa Hora do Associado. Você estava acompanhando a Santa Missa, direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus da Santa Chagas. Missa do Crisma, Dom José Antônio Peruso, estava aí crismando alguns jovens aqui do nosso Santuário. E agora nós vamos continuar, que esse programa aqui é feito com muito carinho, com muito amor, para você. Você que faz parte da nossa família, você que evangeliza conosco, você que prega a palavra de Deus conosco, você que pratica a caridade, você que é um intercessor, que Deus abençoe a sua vida. Quero acolher também você que nos acompanha em Joinville e Santa Catarina, pelo canal aberto, e um grande abraço para Dom Francisco. Quero acolher com muita alegria aqui também o ministério que vocês já viram, o ministério Missão 27, que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, sejam bem-vindos. Amém William, obrigado pela acolhida. Gente, nessa última quinta-feira, nós celebramos, no mundo inteiro, a festa do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Curitiba, Curitiba é a maior festa de corpos Cristo do Brasil. Nós começamos a nossa programação, uma e meia da tarde, com a nossa querida irmã Ana Paula, mensageira carmelita do Espírito Santo. Duas e meia, tivemos ali o padre Reginaldo Manzotti, no momento de animação, três horas. A missa, presidida por Dom José Antônio Peruso. Depois nós fomos para o Palácio Iguaçu, em procissão, onde o Dom José Antônio Peruso deu a bênção. E para fechar a festa, tivemos ali também um momento de evangelização, com o padre Reginaldo Manzotti, também a juventude fazendo um flash mob. Gente, foi lindo, foi maravilhoso. E vamos acompanhar então, esses momentos. Roda o VT. Roda o VT. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Está aí, você acompanhou algumas imagens da maior festa de Corpos Cris do Brasil. De Curitiba para todo mundo Através da TV Evangelizar Você pode entrar aqui no nosso canal do Youtube Youtube.com.br TV Evangelizar Oficial Escrever qual a cidade, o estado que você está nos acompanhando Durante o programa Eu quero interagir com você Adriana Sena de Fortaleza Boa tarde William, boa tarde Adriana Antônia Guerra também aqui Saudando a Márcia Andrade Vai entrando no nosso canal do Youtube Para que nós possamos interagir Gente, mês de março Padre Reginaldo Mazotti No momento de espiritualidade Também de caridade Aqui na TV Evangelizar Realizou a live Compromisso de Amor Uma ação de mobilização Em prol da caridade Aqui no nosso país Foram arrecadadas 100 toneladas De alimentos E nós enviamos aí Muitos desses alimentos para Caritas Do Rio de Janeiro Caritas recebeu 7 toneladas De alimento E vamos acompanhar Através do nosso VT Roda o VT Evangelizar é preciso Evangelizar Em um gesto que exemplifica A filotropia e a preocupação com o próximo A Associação Evangelizar Se destaca na Cidade Maravilhosa E reafirma o seu compromisso Com o bem-estar social A obra fez uma doação expressiva De 7 toneladas de alimentos Para Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro Uma instituição que se dedica incansavelmente Ao auxílio dos mais necessitados Também na capital fluminense Estamos na semana seguinte a Pentecostes E Pentecostes é o que faz Com que a gente, ainda que diferentes Possamos nos unir em prol do bem comum Como a São Paulo lembrava Todos os dons são dados Para fortalecer e iluminar A realidade do bem comum E essa ação E outras tantas que têm sido feitas São um pouco dessa realidade Um dos pilares fundamentais Para o sucesso das doações É o incansável trabalho dos voluntários Eles atuam como um elo Entre a coleta e a entrega dos alimentos Desempenhando um papel essencial Em cada etapa do processo Garantindo que os alimentos doados Cheguem cuidadosamente Às mãos das famílias do Rio de Janeiro Que neste momento precisam de auxílio Tudo isso é desenvolvido com o que? Com o trabalho dos voluntários Então eu torno a dizer que é fundamental Cada pessoa que dedica o seu dia Para ser um voluntário Principalmente dentro do trabalho Que existe na Caritas E dentro da Arquidiacese do Rio de Janeiro Até aqueles que estão a trabalho E não são voluntários Ficam sensibilizados com a ação da Caritas E com as doações enviadas Pela Associação Evangelizar E mesmo diante da tarefa De descarregar as sete toneladas do caminhão E separar cuidadosamente As cestas de alimentos Demonstram muita alegria Em poder fazer parte do processo Que vai ajudar o próximo É um momento bom, né? Poder ajudar as pessoas que estão precisando, né? Que nesse momento tem muita gente precisando Não só de alimento Como de ajuda do próximo E é gratificante estar aqui E poder ajudar E poder ajudar nesse momento Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Quero agradecer de forma especial A você que faz parte Da nossa família Você que tem um coração generoso É graças a você Que nós podemos Anunciar o Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Pelos meios de comunicação E também Praticar a caridade Ajudar as pessoas Mais necessitadas Mas eu quero Nesse momento Falar de coração Para coração Você que entende Da obra evangelizar Você que conhece A seriedade Do nosso trabalho Da evangelização Ontem Último dia Do mês De maio Nós estávamos Com 91% Durante esse final de semana Ainda serão computadas Algumas doações Mas eu quero chamar A sua atenção Você que já conhece O nosso trabalho Você que é associado Talvez No mês de maio Você ainda não fez Não conseguiu Fazer a sua doação Quero pedir Nesse momento Está aparecendo O QR Code Quero pedir De forma livre Espontânea Que você contribua Com o valor Que você pode Talvez você Não tenha O valor Que você vinha Contribuindo Nos meses anteriores Contribua com aquilo Que você pode A contribuição Ela é livre Ela é espontânea E através Da sua contribuição Nós vamos Continuar Levando Cristo A muitas vidas Muitas famílias Serão edificadas Então eu faço Um apelo a você Agora nesse momento Para que você Pegue o seu celular Vá no aplicativo Do seu banco Abra E vá ali Contribuir Pelo Pix Através da leitura Do QR Code E que você possa Contribuir De forma livre Espontânea Talvez você Que esteja Nos assistindo Agora E anteriormente Estava acompanhando A Santa Missa Direto aqui Do santuário Talvez você Não seja nem Associado Da obra evangelizada Não tem problema Faça uma contribuição Livre E espontânea Agora Nesse exato Momento O QR Code Vai ficar aí Durante o programa Vai continuar entrando Que você possa Contribuir conosco E nos ajudar Nós Aqui na TV Evangelizar Nós vamos Continuar evangelizando Nós vamos Continuar nos Esforçando Para que a boa nova De nosso Senhor Jesus Cristo Continue chegando No Brasil inteiro E para que a caridade Ela também chegue As famílias Mais necessitadas Porque como diz Tiago A fé Sem obras É uma fé Morta Gente Antes de ir para o intervalo Eu quero mandar aqui Um abraço Para muitas pessoas Participando No nosso canal Do Youtube A Lindomar Lisboa Boa tarde De Unaí Minas Gerais A Cleia Boa tarde William Sou aqui De Fortaleza E sou mensageira E também Sou associada Que Deus abençoe Minha irmã E nós vamos agora Com música Com animação Missão 27 E aí Neste clima De música Nós vamos Para o intervalo E voltamos daqui a pouco O que nós vamos escutar E agora Profetiza Filho de Maria E se levante a geração Que por Maria Vencerá Chegar ao céu Em oração Para com Cristo A gritar Pois em teu colo Viste em mãe A coragem A coragem Para o mundo Anunciar A fio E a fio É a fio A fio A fio A fio A fio A fio Chegar ao céu em oração Para com Cristo habitar Pois em teu colo, Virgem Mãe A coragem encontrei Para o mundo anunciar Que esta volta estreita Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalar Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo tudo o povo se fará Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalar Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo tudo o povo se fará A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus E o sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar, vamos lá Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Ele é a rocha Ele é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 É o seguinte galera Vocês são de cidades diferentes Curitiba, São José, Almirante Tamandaré, Colombo De onde que é essa galera? Você falou aí praticamente a cidade de cada um aqui Poxa vida Tem de Colombo, tem de Pinhais, tem de Almirante Tamandaré Quem é de Curitiba? Levanta a mão aí O Curitiba é os dois ali Você é de onde? Eu sou de Pinhais Pinhais, e ela? Eu sou de Colombo Colombo também, Colombo a galera, meu Deus do céu E ali? Almirante Tamandaré Almirante Tamandaré Faltou alguém aí, não? Pinhais também Deus abençoe Missão 27 É só ir lá no... Nem 26, nem 28 27 Por que 27? O povo pergunta Então, William Esse ministério, ele foi Digo que foi um chamado de Maria pra gente Porque a gente tinha uma missa pra tocar No Santuário do Perpétuo Socorro Aqui em Curitiba Bem tradicional aqui E era a Missa das Rosas Dia 27 Não tinha banda, não tinha nada Tinha um cantor E a Claudinha Eu entendi Você estava sem nome Pegou o dia 27 Colocou o nome do ministério Diga-se, curiosidade, William A Claudinha Que é a madrinha desse grupo Foi ela que formou Ô, Claudinha, hein Claudinha é milagreira, gente Deus abençoe a vida da Claudinha Mas, meu povo Vamos agora Está chegando, né? Mês Chegando não, né? Já estamos No mês de junho Tem aí o Santo Junino Santo Antônio É um deles, né? Muitas comunidades aí Dedicadas Padroeiras Santo Antônio Tem a trezena De Santo Antônio E nós Vamos dar um pulo Lá em Barbalha No Ceará E conhecer A preparação Da festa De Santo Antônio Que todo ano A cidade Se mobiliza E prepara Roda o VT O colorido Das bandeirolas Espalhado Pelas principais Ruas Da cidade De Barbalha Dá um aspecto Festivo A cidade O pau Da bandeira Foi escolhido E cortado O tronco Com aproximadamente 22 metros De comprimento E com cerca De duas toneladas Servirá de mastro Para a bandeira Com a imagem Do padroeiro E ficará erguida Durante os Treze dias De homenagens Uma festa Reconhecida Como patrimônio Imaterial Histórico Do povo brasileiro Uma das maiores Homenagens Ao santo Realizadas No mundo Aliás Santo Antônio Foi cheio De virtudes Dentre elas O desapego As coisas Materiais Seguindo O exemplo De São Francisco Santo Antônio Sendo discípulo E vendo As virtudes De São Francisco Ele também Foi aquele Que fez Uma grande Renúncia Renunciou A si mesmo Aos bens E assumiu A evangelização Assumiu O amor De Deus Segundo o Padre Ivo Tem muita gente Envolvida No planejamento Da trezena E já tem dia certo Para começar Além da trezena Tem também Casamento coletivo Nós vamos fazer o casamento Aqui na igreja Elas já estão Tudo preparado Para exatamente Acontecer O casamento De 15 noivas 15 noivos Que irão exatamente Receber A graça Outro destaque Outro destaque da festa É o cortejo Realizado Com a presença Dos grupos De tradição Como penidentes Reisados Guerreiros Dentre outros A festa Reúne Há mais de 100 anos Em um só espaço A tradição religiosa E a manifestação Espontânea De um público Específico Nós vamos estar aqui No lar da igreja Da matriz Onde você vai poder Ver e prestigiar Prestigiar a alvorada Com as nossas Filarmônicas De barbalha E logo depois As nossas bandas Cabacais A religiosidade Abra espaço também Para o lado Místico da festa Muitos fiéis Se apegam Ao santo Na certeza De conseguirem O tão sonhado Matrimônio E para dar Uma dimensão Maior A essa crendice Popular a Socorro Luna, uma devota fervorosa de Santo Antônio, introduziu nos festejos a Noite das Solteironas, uma tradição criada há 24 anos. Surgiu de avivar, de levantar as quermesses. E por que não criar a Noite das Mulheres Solteiras, aquelas que sonham em encontrar sua alma gêmea? Socorro Luna destaca o momento de solidariedade na festa, realizado em parceria com a paróquia de Santo Antônio, que consiste em arrecadar donativos para os desabrigados no Rio Grande do Sul. Tenho certeza e com fé em Santo Antônio, ele vai interceder junto ao Pai, que nós vamos arrecadar muita coisa. Está aí, a festa de preparação de Santo Antônio no Ceará. Aproveito e mando um grande abraço para a paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio, em vitória da conquista Bahia, minha terra natal, que também é uma grande mobilização aí para a festa de Santo Antônio. Gente, segunda-feira é dia de noite de louvor, nosso grupo de oração nacional. Dez anos celebrativa, dez anos de evangelização, de derramamento do Espírito Santo, de curas e milagres. Na próxima segunda, iremos receber o padre Carlos Alexandre, de Brasília. Ele estará conosco pregando. E também o cantor e missionário Diego Fernandes. Você de Curitiba, região metropolitana, nós abrimos o auditório a partir de cinco e meia da tarde. E já começamos um momento de espiritualidade. Então, venha participar conosco. E já quero aqui dar um spoiler, hein? Estamos preparando uma série com o nome Milagres. Então, nesse mês de junho, a próxima série é Milagres. Vamos clamar, vamos suplicar os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Segunda-feira, padre Carlos Alexandre, Diego Fernandes, aqui na TV Evangelizar. Mas hoje ainda é sábado, gente. E por ser sábado, nós temos a noite de louvor itinerante na Fazenda Rio Grande. Estou aqui com o nosso amigo, parceiro, sacerdote, padre Cleodon. Pode vir aqui, padre. Chega aqui conosco. Padre Cleodon, boa tarde, meu santo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Estaremos juntos hoje aqui na região metropolitana, Fazenda Rio Grande, nesse projeto de evangelização que tanto o Papa Francisco nos exorta, que a igreja é em saída. A igreja que vai ter outras comunidades, que vai ter outras paróquias. E o senhor estará conosco nessa noite, né? Com muita alegria. É um projeto do coração da TV Evangelizar. Levar Jesus das Santas Chagas nas comunidades, nas paróquias. Atendendo um pouco o apelo do Papa, né? A igreja em missão. E também atendendo o apelo do coração do padre Manzotti, que é levar a TV Evangelizar para o povo. E o povo se sentir parte dessa grande obra, dessa família. E eu acho que hoje a gente vai tentar fazer isso acontecer. Maravilha. Então veja, você que é da Fazenda Rio Grande está nos acompanhando. A partir das sete horas da noite nós já teremos a Santa Missa. E na sequência, oito horas, é um evento só. Santa Missa, sete horas. Aí na sequência nós damos início ao grupo de oração que é a Noite de Louvão Itinerante. Onde o padre Cleodon, ele estará à frente, conduzindo todo esse momento de espiritualidade. E você de todo o Brasil vai poder acompanhar conosco. Padre, quem está em casa agora? O que esperar desse grupo de oração, do tema, do que nós vamos rezar, ouvir e experimentar essa noite? É, você, no conforto da tua casa, você pode clamar o derramamento do Espírito Santo. E às vezes você tem um filho doente, um marido doente, seu casamento não está bem. Você mesma, mesmo não está legal. Então você pode clamar a presença do Espírito na tua vida. Como o William falou, nós vamos clamar por milagres. Nós vamos clamar pelo nosso impossível. E o Deus do impossível, melhor do que eu e o William, vai estar presente. E ninguém melhor do que ele para estar respondendo as tuas necessidades. Então prepare o teu coração, né, para você estar inteiro com a TV e evangelizar. Você pode sintonizar através da sua televisão, através do aplicativo, através do YouTube. Tem muitas formas de você estar sintonizando. E o legal é que apesar de ser lá, vai estar sendo transmitido, não é isso? Verdade, por todos os canais, tudo aquilo que Deus nos concede. Que são os canais digitais, ou seja, qualquer parte do Brasil nos acompanha. Mas também as capitais que nos acompanham pelos canais abertos. Hoje nós temos 20 capitais que nos acompanham pelos canais abertos. Também através do canal da Sky. Da Rocum TV também, que é um aplicativo que está em alta. Muitas pessoas acompanhando. E nossas redes sociais. Então são milhares e milhares de pessoas nos acompanhando. Eu estarei junto com o padre. Também o cantor e missionário Diego. Também estará lá conosco. Da comunidade Colo de Deus. Então vai ser uma noite abençoada. Padre, fica aqui, permaneça aqui do meu lado. Que daqui a pouco o senhor vai fazer um momento de oração. Eu quero lembrar que todos os domingos à tarde nós temos o programa da Adriana Arides. Adriana Arides em casa. Aqui da casa, da nossa casa, TV Evangelizar. Direto para a sua casa. E o programa de amanhã, ele está imperdível. Ali a partir de 4h40, 4h45 da tarde. E você vai ver aí um breve convite da Adriana Arides. Benito, Colo de Deus. Com muita alegria. E esperando ansiosamente por esse momento. Eu te acolho aqui, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Então acompanhe Adriana Arides em casa. Aqui na TV Evangelizar. Amanhã à tarde. Quero pedir ao padre Cleodon. Que ele possa nesse momento dar uma benção para os nossos associados. Segunda-feira é dia do associado. Nós teremos a missa meio-dia aqui no santuário. Na cidade de Guadalupe. Então você de Curitiba, região metropolitana. Venha participar conosco. Mas agora o padre Cleodon vai dar uma benção aqui para você que está nos acompanhando. Para os nossos associados. E vamos nos encontrar à noite. Lá na Fazenda Rio Grande. Com a noite de louvor itinerante. Pai Celestial, nós queremos pedir para cada associado da TV Evangelizar. A Tua benção, a Tua graça. O Senhor disse que quando nós estivéssemos reunidos. Duas ou mais pessoas. E tudo que pedíssemos no nome dele. O Senhor Pai nos concederia. E aqui e agora nesse momento somos milhares. Milhares de associados da TV Evangelizar. Que estamos orando e pedindo a Tua benção e a Tua graça. Olha para aqueles que estão doentes. Olha para aqueles que estão num leito de enfermidade. Por aqueles que estão tossindo. Que estão com garganta inflamada. Que estão com dengue, com convite, com qualquer outra enfermidade. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha de um modo especial na vida daqueles que têm depressão e câncer. Na vida daqueles que estão doentes e cujos remédios não fazem efeitos. Pai Celestial, o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia. E nós pedimos a Tua benção, a Tua graça, a Tua cura, o Teu milagre, a Tua libertação. Na vida desses nossos amigos, irmãos, dessas pessoas que caminham com a TV Evangelizar. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Com as intercessões da Virgem Maria, diretamente daqui, da comunidade do Santuário de Jesus da Santa Chagas. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre a Sua vida as Suas ricas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você da Fazenda Rio Grande, Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa. Sete horas, início com a Santa Missa. Oito horas, entramos com a noite de louvor itinerante. Padre Cleodon, eu e também o Diego Costa da comunidade Colo de Deus. Você de todo o Brasil vai poder nos acompanhar. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado, Ministério. Muito obrigado, Família Evangelizar. O que nós vamos encerrar aí o nosso programa? Deus é bom, né, William? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Obrigado, Família. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo O tempo todo o Deus é bom Deus é bom o tempo todo O tempo todo o Deus é bom E só você, só você pode escolher Entre o bem e o mal Acredite e pratique Coisas que faz Deus sorrir E se a tempestade vier E a tristeza aparecer Tenha calma, irmão Bota a mão no coração Porque Deus vai reconstruir Ele vai, Deus vai reconstruir Ele vai, Deus vai reconstruir Entre o bem e o mal Você escolhe o final Bota no refrão Mas Deus é bom o tempo todo O tempo todo O tempo todo o Deus é bom Deus é bom o tempo todo O tempo todo o Deus é bom